Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de voluntários argentinos saíram do seu país para lutar pela Grã-Bretanha e a Real Força Aérea Britânica chegou a ter seu próprio esquadrão argentino, conhecido como Firmes Volamos No final do século XIX, a Argentina era a maior economia da América do Sul com seu pujante setor agroexportador centrado no trigo e principalmente na carne bovina perfazendo uma imensa parcela das importações europeias da época Tal situação de bonança econômica favoreceu o desenvolvimento interno e para tanto o governo de Buenos Aires concedeu contratos de exploração ferroviária ampliou sua base industrial doméstica e profissionalizou a agricultura no país com um grande influxo de consultores estrangeiros Muitos desses estrangeiros eram cidadãos britânicos e neste período foi criada na Argentina uma grande comunidade britânica que populou não somente Buenos Aires, como se espalhou pelo interior da nação As primeiras décadas do século XX viram a continuação e a expansão da prosperidade econômica argentina e longe das tensões políticas do continente europeu, muitos britânicos decidiram ficar no país em definitivo e gerações posteriores nasceram e cresceram dentro da cultura argentina, adaptando-se aos modos locais A tensão montante na Europa no fim dos anos 30 era noticiada amplamente também em Buenos Aires criando uma curiosa situação no país Com a maior população de origem britânica da região, a Argentina também tinha o governo mais pró-Alemanha da América do Sul e esta dissonância estava prestes a ganhar contornos muito mais dramáticos Quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939 a Grã-Bretanha declarou imediatamente um estado de emergência nacional com todos os seus meios econômicos e sociais se concentrando no esforço de guerra A Argentina, embora oficialmente neutra por quase a totalidade do conflito inclusive mantendo seu lucrativo intercâmbio comercial com os ingleses demonstrou rapidamente sua pendência para apoiar Berlim já em dezembro recebendo a tripulação acuada do coração de bolso Graf Spee em Buenos Aires Mas por seu lado, a população anglo-argentina também respondeu sem hesitação à emergência do momento Em poucas semanas, centenas de jovens procuraram os consulados britânicos no país para se voluntariar para o serviço militar Oriundos de todas as províncias argentinas esses jovens ingressariam em todos os braços armados britânicos durante a Segunda Guerra Mundial mas entre eles se destacou um grupo de cerca de mil voluntários que assinaram seus nomes na folha de recrutamento da Real Força Aérea Britânica Entre eles estava Ronald Edward Ronnie Stewart nascido num subúrbio de Buenos Aires em 9 de maio de 1913 filho de um financista britânico que queria para ele a mesma carreira Mas aos 17 anos de idade, numa viagem à Patagônia Ronnie conheceu a vida de rancheiro e apaixonou-se pela profissão abandonando a capital para tornar-se agricultor E foi assim que ele, aos 27 anos de idade, alistou-se na RAF e em 23 de julho de 1940, zarpou rumo ao Reino Unido Éramos cerca de uma centena de voluntários argentinos Muitos de nós nos juntamos a RAF Christopher Gallant Ford, que tinha o apelido de Lungo porque tinha mais de 1,80m de altura foi enviado para a Birmania como piloto de caça voando Mohawks, Spitfires e Thunderbolts Na campanha birmanesa, George Holland, outro ousado colega voou missões de apoio aos Tindits do general Ord Wingate John Pinsett foi enviado para o Esquadrão 223 como tripulante de bombardeiros Hudson e desapareceu enquanto atacava um submarino alemão O bombardeiro Whitley, no qual voava o colega Philip Runacles foi derrubado e ele tornou-se prisioneiro Já Derek Wood morreu numa missão de treinamento a bordo de um bombardeiro Lancaster E eu? Eu tive muita sorte de estar com a avançada idade de 27 anos e ao invés de ser enviado para treinamento de voo em bombardeiros ter sido feito um piloto de caça Dos cerca de mil voluntários argentinos que se alistaram na RAF 554 conseguiram tornar-se pilotos e o restante serviu como navegadores, bombardeadores, artilheiros ou mecânicos das tripulações Ao longo de 1940 e 1941, esses homens receberam treinamento de voo no Reino Unido, África do Sul e Canadá e após receber suas asas foram dispersos por diversos esquadrões realizando missões nos teatros de operação da Europa, Mediterrâneo e no Extremo Oriente O número de voluntários argentinos foi tão grande que conseguiram ser reconhecidos como uma força à parte passando a envergar no braço esquerdo do seu uniforme uma insígnia de feltro bordada com a inscrição Argentina Ao mesmo tempo, em desafio às simpatias germânicas do governo em seu país de origem, diversas organizações civis foram criadas para levantar fundos para o esforço de guerra britânico e entre elas estava o Wings for Winston uma iniciativa que visava o levantamento de fundos para comprar um esquadrão de caça para a RAF para que os pilotos argentinos pudessem voar em conjunto como já faziam poloneses, tchecos e franceses No começo de 1942, a soma foi entregue à Embaixada Britânica e pouco depois, Londres respondeu à generosa colaboração Em 6 de abril daquele ano, foi oficialmente ativado o Esquadrão 164 equipado com 18 caças Supermarine Spitfire Mark V que ganharam as inscrições Argentine-British indicando claramente a origem dos seus aviadores Ronnie Sheward foi um dos pilotos argentinos integrados ao novo esquadrão que alguns meses depois adotou sua insígnia oficial um leão imperial britânico em frente ao sol nascente da bandeira argentina encimando o lema Firmes Volamos Inicialmente baseado no aeródromo de Peterhead, na Escócia o esquadrão argentino recebeu a incumbência de proteger a base naval de escapa-flow dos voos de reconhecimento da Luftwaffe que decolavam da Noruega e para tanto ganharam dois Spitfire 6 de grande altitude com cabines pressurizadas Contudo, em fevereiro de 1943, o esquadrão teve sua função trocada para ataque ao solo e trocou seus Spitfires por Hurricanes 4 equipados com dois poderosos canhões de 40 milímetros sob as asas sendo movidos para o setor do Canal da Mancha Os pilotos argentinos receberiam alguns meses depois uma adição ao seu poder de fogo trocando os canhões por oito lançadores de foguetes fazendo do Hurricane uma temível plataforma de ataque a alvos terrestres Rapidamente tornando-se proficientes com a nova arma caberia justamente aos argentinos realizar sua estreia em combate Em agosto de 1943, a RAF incumbiu o esquadrão 64 da destruição do canal Hans Fiert uma importante via logística usada pelos alemães na Holanda para otimizar o tráfego marítimo do porto da Antuérpia Os alvos seriam as eclusas da extremidade sul do canal cuja destruição inutilizaria a passagem Às 9h42 da manhã de 2 de setembro de 1943 oito Hurricanes do esquadrão argentino decolaram do aeródromo de Manston na extremidade oriental do condado de Kent e entre aqueles pilotos estava Ronnie Sheward Voamos em formação de batalha, colados às ondas para não sermos detectados pelo radar alemão Seríamos presas fáceis para os Messerschmitts e Fockewulfs por conta dos nossos oito pesados foguetes nas asas Após cruzar a costa belga, nossa reserva de combustível mal daria para chegar até o alvo e voltar para casa Os Hurricanes foram recebidos por uma pesada barragem de artilharia antiaérea assim que sobrevoaram a Bélgica com detonações negras cercando os aviões e fazendo-os chacoalhar violentamente O tempo deteriorou nas proximidades do alvo e o comandante da formação não conseguiu encontrar as eclusas numa primeira passagem Entretanto, numa segunda tentativa, os argentinos avistaram o canal Hans-Wert e mesmo sob a mira da furiosa antiaérea costeira, iniciaram um mergulho de ataque O comandante do esquadrão, o Major Desmond McCann, foi atingido em cheio no cockpit enquanto lançava seus foguetes e os outros pilotos viram horrorizados o seu Hurricane simplesmente continuar no mergulho e chocar-se contra o mar Shward mergulhou e, tentando ajustar a mira enquanto mantinha o manche firme teve a ponta de uma das pás da sua hélice explodida pela Flak, sacudindo bruscamente seu Hurricane Mesmo assim, ele lançou seus foguetes com precisão, atingindo em cheio as comportas da entrada leste do canal Os Hurricanes argentinos retornaram à Inglaterra com pesados danos em sua fuselagem mas deixaram para trás o canal Hans-Wert completamente inutilizado Em janeiro de 1944, já numa preparação para a vindoura invasão da Europa O Esquadrão 164 foi novamente repotencializado, desta vez recebendo o monstruoso Hawker Typhoon a mais poderosa plataforma de ataque ao solo dos arsenais britânicos Nos meses seguintes, os pilotos argentinos domaram o Typhoon e realizaram numerosas missões de destruição da infraestrutura alemã ao longo de todo o litoral francês, para confundir Berlim quanto ao real local escolhido para o desembarque Nestas missões, destacou-se o capitão Bertie Brownrigg, que tornou-se um dos maiores peritos do ataque ao solo no Esquadrão 164 durante a invasão da Europa E apenas três dias antes do dia D, Brownrigg pousou com um Taylor Craft Auster 3 no aeródromo de Torney Island lar dos Typhoons argentinos, trazendo consigo uma belíssima passageira A primeiro oficial de voo, Maureen Dunlop, de 22 anos de idade, nascerá na província de Rio Negro e havia chegado à Grã-Bretanha como voluntária em 1942 tornando-se uma das 164 mulheres pilotos do Air Transport Auxiliary o serviço aéreo que fazia a transferência de aeronaves das fábricas e oficinas para a linha de frente Dunlop acumulou 1.300 horas de voo nos comandos de Spitfires, Mustangs, Typhoons, Mosquitos e até os grandes quadrimotores Lancaster O oficial de manutenção do esquadrão a designou para levar um Typhoon para a revisão na fábrica e diversos aviadores observaram enquanto Dunlop subiu ao cockpit do gigantesco avião com destreza natural e decolou com o profissionalismo de um experiente piloto de caça Às 11h20 da manhã de 6 de junho de 1944, 12 Typhoons do Esquadrão 64 levantaram voo para atacar alvos alemães ao redor do porto de Cherbourg enquanto as praias da Normandia eram tomadas pela infantaria aliada Outros voluntários argentinos serviam na Royal Navy e no Exército Britânico naquele exato momento, também assaltando as praias No fim de julho, o capitão argentino Kenneth Charney, que servia no Esquadrão 602 junto com o as franco-brasileiro Pierre Klosterman tornou-se o primeiro piloto aliado a descobrir e reportar a rota de fuga do 7º Exército Alemão resultando em sua virtual destruição no Bolsão de Fales Charney, que registrou 12 vitórias aéreas confirmadas na Segunda Guerra Mundial, foi também o maior as argentino da história Pilotos argentinos se espalhavam por diversos esquadrões da RAF além do 164 e muitos deles faziam suas aeronaves reconhecíveis através de inscrições ou pinturas que remetiam à Argentina sendo uma das mais populares a figura do índio Patoruzu, um popular personagem de quadrinhos argentino Em 26 de novembro, já destacado para o Esquadrão 263, que também voava Typhoons Ron Schurer tomou parte no audacioso ataque ao quartel-general da Gestapo em Amsterdam resultando na bem-sucedida destruição do edifício e de grande quantidade de documentação policial referente à resistência holandesa Em 7 de março de 1945, já promovido a major, ele foi feito comandante do Esquadrão 266 considerada a melhor unidade de Typhoons da RAF e à frente dela, dez dias depois, atacou o quartel-general do Grupo de Exércitos H na Holanda causando a completa destruição do local, da qual por pouco escapou seu comandante, o general Johannes Blaskowitz No fim da guerra, em maio de 1945, o Esquadrão 64 já estava operando em bases na própria Alemanha provando que os pilotos argentinos haviam se tornado profissionais em seu ofício e outra testemunha dessas qualidades foi a imensa quantidade de condecorações recebida por esses aviadores Quando as armas finalmente silenciaram-se no Pacífico em setembro daquele ano dando fim à Segunda Guerra Mundial, 150 dos 554 pilotos argentinos haviam sido mortos em combate Com a desmobilização geral do imediato pós-guerra, a maioria desses pilotos retornou à Argentina mas muitos optaram por continuar a vida na Inglaterra ou no Canadá Nas décadas seguintes, os veteranos argentinos que voaram pela RAF tiveram seus feitos suprimidos em seu próprio país que governado por Juan Perón, ainda mantinha óbvias simpatias pelo finado Terceiro Reich Mesmo assim, quando a Argentina enfrentou a Grã-Bretanha na Guerra das Malvinas em 1982 um grupo de pilotos veteranos da RAF na Segunda Guerra Mundial na época pilotos de jatos comerciais se voluntariaram para o combate e integraram o Esquadrão Fênix pilotando aeronaves de transporte que levavam soldados e suprimentos para as ilhas arriscando-se mesmo após a chegada dos Harriers britânicos ao setor Tendo defendido as cores da nação dos seus pais durante a Segunda Guerra Mundial e passado décadas sob descaso do seu próprio governo aqueles aviadores viram-se mais uma vez no momento de emergência 40 anos depois e contra a força que havia uma vez integrado mas sem qualquer hesitação, mais uma vez se prontificaram mostrando indubitavelmente onde estava sua verdadeira lealdade Lutariam pela Argentina Gostou da história aí? Então você também não pode perder a nossa Darkest Hour a Black Friday da loja da Sala de Guerra São diversos modelos de camisetas, canecas e bustos para você colecionar e tudo com super desconto que você acessa bem aqui na descrição Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal pode fazer isso mandando um pix para a gente ou então colaborando lá no Apoia-se porque dessa maneira você entra para o nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos vou deixando o link deles bem aqui embaixo Por enquanto assiste esses vídeos que eu selecionei para você se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui e agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra E aí